Quero, insisto, nego, desisto Penso e sinto, existo, conflito Quero, insisto, nego, desisto Penso e sinto, existo, conflito Quero, assim, insisto, nego, então desisto Penso, mas antes sinto, existo, neste conflito Eu nego, eu nego o superego Quando o id diz eu quero Na cangorra do meu ego Eu sofro com o meu quero Não supero, não supero A cangorra do meu ego Não supero, não supero A cangorra do meu ego Eu quero, eu quero, assim, insisto Nego, então desisto Penso, mas antes sinto Existo, neste conflito Eu nego, eu nego o superego Quando o id diz eu quero Na cangorra do meu ego Eu sofro com o meu ego Eu sofro com o meu quero Não supero, não supero A cangorra do meu ego A cangorra do meu ego Eu quero, eu quero, assim, insisto Nego, nego, então desisto Penso, mas antes sinto Existo, neste conflito Eu nego, eu nego o superego Quando o id diz eu quero Na cangorra do meu ego Eu sofro com o meu quero Eu quero, não supero A cangorra do meu ego Não supero, não supero A cangorra do meu ego Eu quero